Música Fácil, ensino ou qualquer, se não deixo falar mais, eu às vezes a desembarco, em conversas penais, frágil, sinto-me frágil, frágil, esta noite estou frágil, frágil, Fácil, ensino ou qualquer, se não deixo falar mais, eu às vezes a desembarco, em conversas penais, frágil, sinto-me frágil, Fácil, ensino ou qualquer, se não deixo falar mais, eu às vezes a desembarco, em conversas penais, frágil, sinto-me frágil, Frágil, esta noite estou frágil, frágil, já nem consigo ser ágil, frágil, esta noite estou frágil, Frágil, já nem consigo ser ágil, frágil, Frágil, já nem consigo ser ágil, Frágil, já nem consigo ser ágil, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL